Saudades para a barriga Que partiliza e fica Dentro de um coração Da felicidade morna E a saudade conforta Trazida de uma paixão Saudade eu tenho de alguém Uma saudade se vê E uma distância sem fim Será que ela também Na falta de outro alguém Sente saudades de mim Eu vivo sempre pensando Meus olhos firmes chorando Não tenho felicidade Eu estou morrendo O que me deixa mais louco É a maldita saudade É a maldita saudade É a maldita saudade